Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje eu vim trazer uma recomendação de um aplicativo de leitura de e-books, pois é. Já faz um tempo que eu tô começando a falar cada vez mais aqui nesse canal, vocês já perceberam sobre e-books? A questão é que tá sendo uma alternativa pra mim ler no celular na rua e às vezes quando a leitura tá muito viciante eu termino no tablet em casa, ao invés de carregar, tipo, esse livro aqui, eu tô lendo esse livro. Só que ele é muito pesado, então pra carregar ele na bolsa e às vezes com risco de não ler, eu tô deixando de carregar livros e passando a usar os aplicativos de e-book, então eu tô lendo mais coisa e ao mesmo tempo sem ficar carregando mais coisa, enfim. E aí, que faz um tempo que uma amiga minha me recomendou, porque eu não sabia, que tem o Kindle for Samsung. O Kindle já tem a opção de você pode baixar em qualquer lugar, você não precisa ter o aparelhinho em Kindle. E tem o Kindle Unlimited que você assina, tipo um Netflix literário. Eu sou doida pra assinar também, mas como eu já tenho muita coisa pra ler antes, eu não vou assinar pra poder ficar pagando e não dar conta. Então, assim, esse serviço é tipo um Netflix literário que você paga 20 reais por mês e tem acesso a um catálogo, assim, muito vasto de livro. E o Kindle for Samsung é um Kindle pra quem tem Samsung e a questão é que a pessoa que tem Samsung tem direito de baixar um livro gratuito por mês. E assim, é lógico que não são os maiores, best-sellers e tal, mas eu acho que é uma oportunidade que você pode dar pra um autor novo, diferente ou conhecido e conhecer uma coisa nova mesmo, tipo, é se permitir aos novos autores. Então, assim, eu gostei e eu já li livro deles, então, assim, é uma coisa que eu recomendo. Porém, tem que lembrar do seguinte, uma vez por mês você tem que entrar e baixar. E não é acumulo, não. Esse mês você entrou, você não entrou, você perdeu desse mês. Então, assim, tem que... Bota no calendário lá, todo dia 10, baixar livro do Kindle for Samsung. Por que não? Bota no calendário pra você não esquecer e aí você vai criando o seu catálogo ali. Todo mês eles oferecem quatro opções. Eu gravei, gente, rapidinho, eu mexendo aqui no tablet, com um pouco escuro, vocês já me perdoem, mas dá pra mostrar mais ou menos como que funciona e gravei o mês que eu fiz essa compra. Não é o resgate, na verdade, eles colocam como você comprou, comprou por zero reais, mas é o resgate, basicamente, de como que funciona isso. Então, eu vou colocar aqui na sequência e daqui a pouco eu volto pra tela, beleza? Então, vamos lá. Tô aqui na minha área de trabalho do tablet e o Kindle for Samsung já está aqui instalado. E aqui, gente, é a área de trabalho dele, que mostra os livros que estão aqui nesse aplicativo, alguns com essa beiradinha que amostra. Quando eu cadastrei, ele foi fazendo uma série de pesquisas com o que a gente interessava, o que não interessa, e ele nos dá alguns livros de amostra. Então, esses com a tarjinha preta, que são meus livros de amostra, e os que não estão... Cadê? São os que estão completos aqui, que é esse daqui, ó. Como ler mais e melhor, que foi o primeiro que eu baixei. Esse daqui eu não comecei a ler ainda. E esse aqui foi o do mês passado. E aí, por eu estar lendo o Kindle for Samsung, ele já mostra aqui recomendados e oferta Samsung. Eu mostro os quatro disponíveis. Ou também, se vier aqui, ó, tem a opção de pesquisar, sincronizar, caso você leia... Peraí que eu apertei errado. Sincronizar, você lê no celular e depois lê no tablet, ele sincroniza para poder ficar tudo na mesma página. E tem a loja comum e tem a oferta de e-books da Samsung, que uma vez por mês você tem direito a escolher um livro, dentre quatro que ele se oferece. Então, esses dois aqui já fazem parte do Kindle In Limit. In Limit. E esses outros dois não. Então, pela capa aqui, eu vou literalmente pela capa, pelo que eu sei que já me agrada. Então, eu gostei desse aqui, Retrato de Uma Vida, que foi... Deixa eu melhorar um pouco a luz disso aqui, para ver se vai ficar melhor para a gente... Acho que melhorou, não é? E aí, que eu posso pedir uma amostra, ou eu posso simplesmente ler de graça, se eu tivesse vinculada ao Kindle In Limit, e agora, ou compro gratuitamente com um clique. É engraçado que ele tem as duas opções, né? Gratuitamente com um clique. Ou comprar gratuitamente. Então, vamos seguir aqui os passos e comprá-lo agora, gratuitamente, que é o que a Samsung nos permite. Então, boa notícia. Você economizou cinco reais em sua compra, porque, então, esse preço desse livro, ele era cinco reais, né? E aí, ele já me mostra aqui mais recomendados, recomendado para você em autoajuda, em sociedade inteligente. Então, ele já faz a propaganda dele aqui. E aí, a gente vai ler agora. Eu gostei muito dessa capa, para falar a verdade. E eu já dei uma olhada antes de ouvir que tem dois desse livro. Então, assim, é um livro bem provável que eu goste, realmente. E aí, que está carregando. Que aí, ele tem que baixar o livro todinho, tá vendo? Para ele poder ficar disponível para mim. Retrato de uma vida número um. Tem que esperar um pouquinho. Concluído. E aí, que eu posso começar a minha leitura. Ele já me oferece aqui algumas informações. O tempo típico de leitura, 4 horas e 27 minutos. Ele tem 242 páginas. E a sinopse do livro. E aí, que o livro está aqui. E ele tem essa coisinha que parece uma página mesmo. Achei legal para caramba isso. Até o verso, no caso. E aí, que é assim que funciona. Eu achei muito simples, muito prático. Não tem muito mistério. É igual aplicativos de leitura de blog normal. E aqui, a gente tem as outras... Olha, ele está me avisando aqui. O retrato de uma vida é baixado. Ok, muito obrigada. E aqui tem todos os itens da biblioteca, livros, documentos, banco, configurações. São as configurações básicas e menus básicos de um leitor de e-book. Então, todos os itens aqui me mostram. Por que está vazio? Porque falta carregar. Então, aqui, ó. Esse livro está em 2% lido. Esse aqui está 3%. Porque foi até onde eu foliei, na verdade. Esse aqui eu só baixei, nem foliei. Esse aqui está como 98%. Porque deve ter faltado umas pagininhas no final para passar. Porque eu já cheguei a ler. E aqui, aqueles que eu falei, né? Com as amostrazinhas. Para poder... A gente lê e ficar com vontade de comprar. Esse aqui, quando eu baixei o Kindle for Samsung, eu não tinha ele ainda. Eu já ganhei, já li, já fiz resenha. Esse aqui eu sei que tem na biblioteca pública. Eu não vou pegar. Eu não queria comprar por aqui outros. Enfim, então esse é o Kindle for Samsung. Agora vamos voltar para a tela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham compreendido com o vídeo, apesar da qualidade não estar tão assim, do jeito que eu desejei. Mas, bola para frente. Que cada vídeo a gente vai aprendendo mais e vai melhorando. Paciência. Vai dar tudo certo. Mas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Caso você não seja inscrito, dá um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com seus amigos, que também tem Samsung. Estão dando mole por aí. Deixando de ler livros gratuitos. Porque, no sério, gente. Agora, desculpa, não tem mais não. Ah, não tem tempo para ler. O tempo tem um vídeo aqui no canal. Dos 5 hábitos para você melhorar seu hábito de leitura. Confere lá. Não ter dinheiro para comprar livro, não é mais desculpa. Uma vez por mês você pode baixar um livro de graça. Sem contar que existem bibliotecas públicas. E o ato pede... Ó, sério. Desculpa para não ler. Não tem mais, tá? Pelo menos dinheiro não vai ser mais desculpa nesse lugar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.